Meu carro é rebaixado, o ar é 16 Motor é turbinado e o meu som é da pesada Abri o porta-mala no posto de gasolina Já estourei o gravinho, os agudos lá em cima Vou estourar os médios, botar o meu CD E a mulherada gosta, pois todo mundo vai ver E ele é abusado e vai botar pressão Vai passar lá na praça e levantar a multidão E vai meu carrão, agora é com você Quem já viu uma vez agora vai pagar pra ver E vai meu carrão, agora é com você Me conta o estourado que gravou um DVD Eu disse vai meu carrão, agora é com você Quem já viu uma vez agora vai pagar pra ver Vai meu carrão, agora é com você Me conta o estourado que gravou um DVD Meu parceiro Flávio Brintes E Guatulóres e meu parceiro Juninho Meu parceiro Caio É nóis Meu carro é rebaixado, o ar é 16 Motor é turbinado e o meu som é da pesada Abri o porta-mala no posto de gasolina Já estourei o grave e os agudos lá em cima Vou estourar os médios, botar o meu CD E a mulherada gosta, pois todo mundo vai ver E ele é abusado e vai botar pressão Vai passar lá na praça e levantar a multidão E vai meu carrão, agora é com você Quem já viu uma vez agora vai pagar pra ver E vai meu carrão, agora é com você Ficou tão estourado que gravou um DVD E eu disse vai meu carrão, agora é com você Quem já viu uma vez agora vai pagar pra ver Vai meu carrão, agora é com você Ficou tão estourado que gravou um DVD Alô, do Dom Maria Rosão Jaquelo, tamo junto, hein Lucas Produções Desais Tamo junto, papai Sorte e pesado E essa E essa é a nossa, hein, gente Composição E mesmo lá Lucas Produções Sorte e pesado 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 É que eu queria muito ela Ela me chama atenção Fiquei doido por ela Pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Já decidi, não é à toa Que me joguei no Mandela Que me joguei no Mandela Eu, parado no bailão E no bailão Ela com o popozão Com o popozão no chão Com o popozão no chão Com o popozão no chão Vem que vem Eu, parado no bailão E no bailão Ela com o popozão Com o popozão no chão Com o popozão no chão Com o popozão Vem que vem Vem que vem Daquele jeitão Vem que vem Eu, por ela Pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Já decidi, não é à toa Que me joguei no Mandela Que me joguei no Mandela Eu, parado no bailão E no bailão Ela com o popozão Com o popozão no chão Com o popozão no chão Com o popozão no chão Vem que vem Eu, parado no bailão E no bailão Ela com o popozão Com o popozão no chão Com o popozão no chão Vem que vem Vem que vem Daquele jeitão Em nome de casa de evento da Cialu Só nós tamo junto, hein Responde o celular Equipe Luxúria Tamo junto, hein Nossa Casa Esporte B Equipe Luxúria, papai Equipe 100% e 21, nós Se quer dar um rolê Eu vou te apresentar o melhor Bairro do Rio de Janeiro Cê já sabe qual é Complexo da Penha O verdadeiro ponteiro Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Fica de fininha, cabelinha reta Ela olhou pra mim Eu olhei pra ela e já falei assim Senta por baixinho Senta, senta Senta, senta Senta, senta Sorte pesado, vem! Senta, senta Senta, senta, senta E vem com nós Senta, senta Senta, senta Senta, senta Vem que vem! Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta pesado, vem! E na militaridade de divulgações Marco de divulgações Flávio Print Se quer dar o rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Senta, você já sabe qual é Comprego e surda Bem é um verdadeiro ponteiro Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Fica de filhinho Cabelinho na reta Ela olhe pra mim Eu olhei pra ela e já falei assim Senta por baixinho Vem! Senta, senta Senta, senta Senta, senta E vem com tudo Vem! Senta, senta Senta, senta Senta, senta Vem que vem! Senta, senta Senta, senta Senta, senta Vem comigo assim Senta, senta Sentando Sentando os juntos Senta, senta E vem! Em nome de Lucas Design Produções Pro New Shot Pesado Nós Juninho Batera 9445571 Tamo junto Daquele jeitão Vem que vem! Vem que vem! Moradão Ouvir, ouvir É nóis Que tamo junto Esperar nas teclas Ouvir, hein! Vem! Vem senta Vem! Vale da Penha Sempre lotado Todo sabadão Eu tenho que partir E os amigos Provisão perigo E fazendo assim Do ritmo Eu assim Eu vou pro Vale da Gaiola Na intenção De te ver Te levo pro baile Já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei Assitado Eu te pego De jeito Te passo Eu proposto Toma, toma, toma 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 Sorte pesado Vem! Toma, 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 toma gostosa Daquele jeitão, igual tu móveis e ponto celular, vem com nós, vem com tudo, chote pesado Balinha da penha, sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão, perigo, e pra ter nascido o ritmo é assim Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de te ver Te levo pro baile, já chego sarrando, do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te pego de jeito que faço a proposta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 vem Só te pesado ao banho, toma, toma, toma Toma que toma, 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 toma Vem! Luiz, 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 nós Equipe Sem Limites, vem com nós Vem de Serra do Tito Só te pesado, hein Vem que vem Vem de Serra do Tito Vem de Serra do Tito, tamo junto Que não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom senti minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Vem de Conchinha, me pisaram em festa E Deus me livre A quem me dera Costa, foto, junto, escuta-te, já era E Deus me livre A quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier Chote pesado, espera Vem que vem Vem comigo, vem 9445571 Marabalhão Isso é chote pesado, eu vivo nós Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom senti minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Vem de Conchinha, me pisaram em festa E Deus me livre A quem me dera Posta, foto, junto, escuta-te, já era E Deus me livre A quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier chote pesado Vem, vem, vem Vem que vem Nossa casa é esporte Tá aí na divulgação, estamos juntos Vem Comprei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração entrou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A caça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A caça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí, se esse é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração entrou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A caça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A caça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí, se esse é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Alô, Pé de Serra do Tito Nossa casa do Esporte B Boteco do Bombeiro, tamo junto A linha do Rei do Fly, ou nóis Tá aí na divulgações 9445571 Isso é shot pesado, vem com nóis Tem que me luxúria Tem que ver Em nome de ponto celular Guato Móveis Com nóis, hein Quando becos e viela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, falo num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Rodo becos e vielas Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, falo num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Vem que vem, vem Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Meu parceiro Flávio Pintes Redos Mulheres Tamo junto Vai na divulgações Marca de divulgações Aqui no Redo Fly Vamo nós, hein Vamo nós Que pesado, vamo Nossa casa do Esporte Vídeo Meu parceiro Lucas Produções Tamo junto, hein Um choque pesado, vem Vem Vem, vem Ai pai, para E você não tá vendo Esse movimento que as novinhas tão fazendo Ai pai, para E você não tá vendo Esse movimento que as novinhas tão fazendo Abrindo e fechando E o bumbum vai dar lançando Abrindo e fechando E o bumbum vai dar lançando Abrindo e fechando E o bumbum vai dar lançando Abrindo e fechando E o bumbum vem Aita e para, e você não tá vendo Esse movimento que as novinhas tão fazendo Aita e para, e você não tá vendo Esse movimento que as novinhas tão fazendo A brinde fechando, e o bumbum vai balançando 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 Esse é um problema que eu tenho que falar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na bolada Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sunâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada E toma só danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada E toma só danada Do nada eu apareço na balada Esse é um problema que eu tenho que falar Esse é um problema que eu tenho que falar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada É desse dia um shot pesado Nós vem com nós, vem com tudo, hein? Velha e Serra do Tito, tamo junto Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentir minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Durme de conchinha, nem pisar em festa E Deus me livre, a quem me dera Posta fotos juntos, conta-te já era E Deus me livre, a quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier Eu tô preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Durme de conchinha, nem pisar em festa E Deus me livre, a quem me dera Posta fotos juntos, conta-te já era E Deus me livre, a quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier chate pesado Vem, vem, vem E vem que vem Faça a casa esporte mesmo Tá aí na divulgações, tamo junto Vem Meu parceiro Marco de Vivações É que ela tá ao nojo Toda descarada Fazendo um deboche Toda recalcada Se mexer tu vai tomar Se tu tenta copiar A dona da porra Toda na hora de balançar Sentando na sequência Quica na sequência Desce na sequência É muita malevolência Quica na sequência Desce na sequência É muita malevolência Quica na sequência Desce na sequência É muita malevolência Vem, vem Vem com o dono do rei Vem Sorte em pesado Em nome de salada de fruta da moça Melhor do Manaquiri Tamo com tudo, hein Vem te apegado, hein É que ela tá ao nojo Toda descarada Fazendo um deboche Toda recalcada Se mexer tu vai tomar Se tu tenta copiar A dona da porra Toda na hora de balançar Sentando na sequência Quica na sequência Desce na sequência É muita malevolência Desce na sequência É muita malevolência Malé Malé volência É muita malevolência Sentando na sequência Quica na sequência Desce na sequência É muita malevolência Quica na sequência Desce na sequência E é muita malé, maulência Vem, vem, vem que vem E vem com tudo Só de pesada, show! Em nome de rei dos monéis Marcos Divulações Alindo, rei do fly Tá aí lá, Divulações Tamo com tudo, hein? Daquele jeitão Jotinho pesado tá na área, papai Adivinha? Que tamo junto! Alô Por que você não me atendeu? Tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Chutei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Antes de você eu era do mundão E gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou te dizer Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Alô Por que você não me atendeu? Tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Alô Já fiz o corre pra te ver Chutei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Antes de você eu era do mundão E gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer E bota fé no que eu vou te dizer Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim É o vovô que banca É o vovô que banca As novinhas de hoje em dia Só quer saber da poupança É o vovô que banca, é o vovô que banca As novinhas de hoje em dia só querem saber da proposta Só tem um bagulho que me deixa encabulado Só tem um bagulho que me deixa encabulado Novinha com iPhone, sem dinheiro tá errado Novinha com iPhone, sem dinheiro tá errado Faço um dia com as amigas que não tem o que fazer Não tem dinheiro pra gastar, mas vive sempre nos roubens Vive devem do aluguel e está sempre de mudança Posta foto no Instagram que vai dar um rolé de hoje É o vovô que banca, é o vovô que banca As novinhas de hoje em dia só querem saber da proposta É o vovô que banca, é o vovô que banca As novinhas de hoje em dia só querem saber da proposta É o vovô que banca, é o vovô que banca As novinhas de hoje em dia só querem saber da proposta É o vovô que banca, é o vovô que banca As novinhas de hoje em dia só querem saber a polvoza Vou te falar um bagulho que me deixa encabulado Vou te falar um bagulho que me deixa encabulado Novinha com iPhone, sem dinheiro tá errado Passa o dia com as amigas que não tem o que fazer Não tem dinheiro pra gastar, mas vive sempre nos rolês Vive devem do aluguel e está sempre de mudança Mostra a foto do estragão que vai dar um rolé É o vovô que banca, é o vovô que banca As novinhas de hoje em dia só querem saber a polvoza É o vovô que banca, é o vovô que banca As novinhas de hoje em dia só querem saber a polvoza É o vovô que banca, é o vovô que banca É o vovô que banca, é o vovô que banca É o vovô que banca, é o vovô que banca Conhec você Conhec você Obrigado.